Música Quais são as ações que a rede Pullman tem voltadas para eficiência energética e redução no consumo de água? Como você sabe, a rede Pullman faz parte também do grupo Accor. No grupo Accor, temos um programa que se chama Planete 21, que já faz parte dessa economia de água, de todas as ações que nós vamos colocar para economizar energia. Por exemplo, no Planete 21, você tem a participação do cliente nos apartamentos. Ele pode escolher trocar as toalhas. Isso vai diminuir a água que nós temos para lavar as toalhas, por exemplo. Temos também redução de água nos banheiros, todos os aparelhos que você tem que ter para reduzir a água. Então, já trabalhamos bastante com isso. Você percebe alguma mudança de hábito por parte dos hóspedes da rede, especificamente em relação ao menor consumo de água? Sim, nós podemos perceber. Podemos perceber realmente o programa Planete 21, Planete for the Planet, é um programa que nós temos nos apartamentos, e o cliente, que nós podemos perceber, e o cliente vai usar menos toalhas. Então, eles vão participar conosco no programa Planete for the Planet. Isso tem ocorrido com mais frequência por conta da crise hídrica, ou é algo que já vem ocorrendo ao longo do tempo? Acho que já vem, mas é um reenforço com a crise hídrica. Ok. Vocês têm alguma ação voltada para a substituição de equipamentos, metais, tubulações, para que essa redução de água seja mais significativa? Tínhamos uma ação de verificar todos os vazamentos, e fazer um trabalho de triagem da tubulação. A rede Puma, ela mantém uma parceria com o Sinduscom São Paulo. Você pode contar como é que ela funciona, por favor? Como funciona? Vamos dizer simples. Nós acolhemos durante o ano, algumas vezes, as reuniões que eles têm, as convenções que eles têm, e fazemos o melhor para dar o melhor serviço com eles. Com a parceria que a rede Puma mantém com o Sinduscom São Paulo, quais são as novidades que existem hoje? Este ano, nós decidimos fazer uma parceria melhor e oferecer a possibilidade para todos os associados de ter uma tarifa preferenciada, em termos de hospedagem, na rede Puma e também no Hotel Cesa Business, e depois no centro de convenção que nós temos. Vocês esperam atingir qual o universo de associados? Vamos dizer todos os associados. Nós temos a possibilidade de acolher os associados que têm, talvez, um poder um pouco mais forte no Pullman, por exemplo, que o Motel Upscale, que tem 173 apartamentos, como um spa, um restaurante, um bar, e todas as amiguinidades do Motel Upscale. Mas também podemos oferecer o Cesa Business, que é uma das três estrelas, que têm também a possibilidade de acolher no restaurante, no bar, e eventos um pouco mais grandes também. Com essa parceria, o associado que se hospedar fora do estado de São Paulo, ele também é beneficiado? Então, nós temos o Pullman em São Paulo, então vamos oferecer esta parceria nos hotéis Pullman de São Paulo, que são no Pullman Guarulhos e no Pullman Iberapuá, incluído o Pullman Vila Olímpia. Legenda Adriana Zanotto